No Rainbow Six, neste último um ano e meio, vimos muitas mudanças dentro e fora do servidor, mas algumas coisas não mudam. Na defesa, poucos times podem fazer frente a W7M. Pô, o Rainbow Six é meio que um xadrez assim, cara. A partir do momento que você entende o que você precisa para ganhar e o que você não precisa para ganhar, fica fácil de você tomar as decisões ali. E a gente trabalha isso todo dia, nessa sala de treino aqui, todo dia a gente trabalha isso. Então, eu acho que a defesa é mais isso, cara. Você entender o que você precisa e o que você não precisa e os riscos que você precisa ou não correr. Eu acho que é mais isso, a gente consegue entender bem isso. E para se ter uma ideia de como os touros entenderam o meta defensivo, se pegarmos o primeiro turno do Brasileirão 2022, a equipe terminou à frente no quesito vitórias na defesa com uma larga vantagem sobre o segundo colocado. Em comparação a 2023, não tivemos muitas mudanças. Levando-se em consideração apenas o primeiro turno deste ano, a W7M segue na liderança, apesar de ter perdido boa parte da vantagem que tinha em relação aos adversários. Para ser sincero, vai melhorar ainda mais a nossa defesa, porque a gente teve a adição do Neide, que é um cara que faz muito clutch e, mano, é absurdo, assim, realmente, quando ele está em clutch, assim, um V2, um V3, eu ali já tenho certeza que ele vai ganhar. Então, e o Pox também é um cara que tem esse entendimento fácil, assim, do que a gente precisa ou não nos rounds. Então, eu acho que está muito fácil, assim, jogar o jogo, sabe? Tipo, está muito fácil se entender, está muito fácil de ver o que a gente quer fazer. Eu acho que, mano, tem tudo para ser ainda melhor. Aliás, eu sei o que fazer para melhorar o que já está ótimo. Dar um jeito de jogar no café. Isso porque, no mesmo período, em ambos os anos, os touros vêm dominando os aspectos defensivos desse mapa. Se fizermos a comparação, o cenário russo é o único que aparece no top 3 de melhores desempenhos da W7M na defesa e com o mesmo percentual alto, 80%. É de se esperar, então, que o café do Stoyevski seja o mapa preferido dos touros, certo? Cara, tem muito mapa que o pessoal fala que é ataque, tipo, fronteira, banco, assim, que a gente gosta de defender também. Eu acho que é de boa. Eu acho que não existe nenhum mapa, assim, muito difícil de defender nem muito difícil de atacar. Existe você saber o que você quer fazer e fazer bem feito, cara. Eu acho que a gente não liga muito para isso, não, tipo, de lado forte, lado fraco. Acho que se está ali, se vai jogar, tem que dar o máximo e ganhar. E ganhar é tudo o que se espera, afinal, os torcedores do time ficaram muito mal acostumados com o desempenho dos touros no ano passado. Agora, no primeiro major da temporada, a expectativa e a cobrança não vão ser diferentes. Bom, vocês podem esperar um time que vai trabalhar muito, vai dar muito duro para estar entre os melhores de novo. Acredito que a gente dê um passinho para trás, mas para futuramente dar dois para frente. Então, peço que confiem no processo e vamos embora. Confiança no processo, claro. Principalmente se o processo priorizar a defesa, que segue sendo o ponto forte dos touros. Será essa a arma da W7M? Isso você confere aqui na nossa cobertura completa do Six Major de Copenhague. Tchau, tchau.